Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Então, alguém quer comentar alguma coisa? Eu não consigo entender a diferença de Abiasa para a Virágia, ele ficou falando para a gente a mesma coisa. Então, tudo bem. Vamos dar uma revisitada. A Biasa, basicamente, envolve três componentes. O primeiro componente é que você precisa fazer isso durante um longo tempo. O segundo componente é que você precisa fazer isso para valer. Não pode ser um dia assim, dois dias assim, três dias não. Isso precisa de regularidade. E o terceiro componente, que é um componente mais sutil, é o seu estado de espírito durante o tempo que você faz essa prática, durante um longo tempo, sem intervalos. Se você faz essa prática durante um longo tempo, sem intervalos e sem reverência, sem respeito, aquilo dali não adianta nada. Qualquer que seja a prática. A Biasa significa você retornar à sua mente, de uma maneira mais pragmática, para a vivência de que a única coisa que importa é a essência divina dentro de você. É um comprometimento com a sua própria prática, pelo comprometimento com a prática. Você não está fazendo isso porque você quer se sentir bem ali, você não está fazendo isso porque você quer ficar saudável ali, você não está fazendo isso porque você quer ficar feliz ali, e você está fazendo aquilo por uma determinação fundamental de que aquilo é importante para você. Durante um longo tempo, de uma maneira consistente, essa ideia de que não é interrompida, é melhor a gente dizer que ela é consistente. Você sempre está fazendo, sempre está se colocando para fazer aquilo ali, de verdade. E quando você está fazendo aquilo, você está fazendo com toda a veracidade que é possível dentro de você. Com sentimento de respeito, com sentimento de sinceridade, com sentimento de honra. Pode ser varrer o chão, pode ser organizar um ikebana, pode ser limpar um templo. Porque muitas vezes, quando a gente começa a fazer algum tipo de prática espiritual, acaba que aquela prática que deveria ser algo importante, se torna algo rotineiro, se torna algo mecânico, se torna algo automático. Isso é burá, Guia? Calma. Vamos com calma. A prática do aviasa é você, todo dia, quando sentar para praticar, sentar para praticar com uma postura verdadeira. Ok? Então, eventualmente, você vai lá fazer uma hora de yoga asana. Você vai fazer aquele yoga asana com a sua postura mental de que aquilo é importante para você. Você dá valor àquilo. E não porque uma pessoa disse que você tinha que fazer aquilo. Você vai sentar para meditar durante uma hora, fazer prática de respiração todo dia, que seja. Surfar, não importa. Aquilo dali tem que ser sagrado. Essa que é a ideia. Você precisa fazer o que for de uma maneira sagrada, de uma maneira sacra, que seja tomar a hóstia. Tanto faz. Se você faz isso de uma maneira por um longo tempo, se você faz isso de uma maneira consistente e sacralizando cada dia que você faz aquilo, isso é um dos fundamentos do yoga, da prática do yoga. Ok? Porém, isso não é suficiente. Isso é uma das mãos do carrinho. Certo? Por que isso não é suficiente para manter você com o seu carrinho andando? Porque a prática é algo que você faz normalmente no momento em que você está trazendo a sua mente para dentro. Onde você está dando pouca importância ao mundo dos sentidos. Onde você está vivenciando um estado de contato com a sua essência divina. Certo? Mas, você não fica o tempo todo meditando. Só que a meditação te permite ir para o mundo acordado de uma maneira com outro estado de qualidade da mente. Onde você vivencia o divino dentro de você. E você não fica buscando ele o tempo todo fora. E aí a gente vai entrar no segundo carrinho, no segundo mão do carrinho, que é o Vairag. O que isso significa? Você foi lá e se abasteceu de divino. Entrou em contato com a sua espiritualidade, qualquer que seja a religião que está ali. No momento em que você voltar para o externo, a sua mente vai ter uma tendência a se... ...embolar com o mundo dos sentidos. Ok? Como assim? O mundo dos sentidos é aquilo que faz você acreditar que a tua felicidade está em realizar qualquer coisa fora de você mesmo. Ok? É arranjar um emprego, conseguir passar na prova, comer uma comida gostosa, o que for. Qualquer coisa diferente de a felicidade ou a sensação de tranquilidade, harmonia, bem-estar, está dentro de mim. Qualquer coisa diferente disso, a gente vai utilizar a mãozinha do Vairag. E, para vivenciar esse sentimento divino, a gente vai utilizar a mãozinha do Abiasso. Ok? Deu? Ficou um pouquinho mais claro? Então, assim, primeiro é a vivência interna do sentimento divino. Como? De uma maneira, por um longo tempo, feito de forma consistente, com sacralidade. Ok? Que seja rezar uma Ave Maria. Mas não é assim só porque, ah, agora me converti ao catolicismo, vou rezar Ave Maria aqui todo dia, então pronto, todos os problemas acabaram. A ideia não é essa. Qualquer prática espiritual que você fizer vai levar um grande tempo até ela mostrar realmente a potência dela. Ok? Mas você vai praticar mesmo assim. Se levar 20 anos, você não está nem aí. Você sabe que aquilo dali leva tempo. Já te avisaram desde o início. Ok? Mas, enquanto isso, você tem que viver no mundo. E no mundo, toda hora a tua mente vai ter a tendência de falar o seguinte. Não, mas o que eu preciso mesmo não é ficar rezando a Ave Maria, ou fazendo prática de yoga, ou fazendo qualquer coisa, indo na igreja, que tempo que seja. A tua mente vai falar o seguinte. Você precisa comer chocolate. Você precisa sexo. Você precisa dinheiro. Você precisa fama. Você precisa de qualquer coisa que vai fazer você acreditar que a tua solução interna está no mundo externo. Ok? E como é que você lida com isso? Como é que você faz para praticar a abiaça ao longo de tanto tempo? Porque senão você é drenado para esse mundo dos sentidos. Certo? Como se praticar a abiaça? A abiaça é assim. Bom, hoje me chamaram para sair para aquela festa e eu ainda não fiz a minha prática espiritual. O universo está te chamando para o mundo dos sentidos naquele momento. E o abiaça é assim. Eu sei que no fundo, no fundo, aquela festa só vai valer a pena se eu estiver bem internamente. Não existe nada que seja válido externamente sem um correspondente interno de eu estar em contato comigo mesmo. Certo? Então a prática do Vairag é o dia a dia de, assim, o que é bom vai vir, o que é ruim vai vir. E para além disso, eu percebo que uma hora eu vou ficar feliz, uma hora eu vou ficar triste, mas eu vou estar observando, atenção para a figura de linguagem, tá? Eu vou estar no meio do caixote, ou então, tipo, tomando água de coco na praia, observando esses estados mentais passando, sem que eu me identifique a eles. Eu vou deixar que todos eles sejam. Ok? Então, tá triste? Tá triste. Tá feliz? Tá feliz. E daí, que diferença faz? A prática do Vairag é que diferença faz? Elas vão sempre mudar. Todos os sentidos, uma hora, vão encontrar alguma coisa que gostam e vão pregar naquilo dali, ou então, tá se sentindo pregado por uma coisa que não gosta e querer fugir daquilo ali. O Vairag é até a postura de saber, desde o início da conversa, que a gente vai olhar para aquilo e falar, uma hora a maré tá subindo, outra hora a maré tá descendo. Uma hora a maré tá subindo, uma hora a maré tá descendo. E no meio disso tudo, tem você numa canoa do abiaço. Aí passa, começa o incêndio, depois tá tudo bem, aí depois tem um terremoto, aí depois tá tudo bem. Independente de se você tá num estado de desfrute pelos sentidos, ou se você tá de aversão pelos sentidos, você coloca fundamentalmente o seu critério de avaliação no abiaço, e não nos sentidos, ok? E como é que você faz isso na prática funcionar? Isso, se eventualmente começa a pegar fogo aqui dentro, e a sirene não tá só tocando lá fora, como é que é que você vivencia essas situações de uma maneira centrada? Não é do tipo assim, ah, eu vou meditar agora porque o meu corpo não importa, ele pode queimar o que for, que isso não vai fazer a menor diferença. Essa ideia do desapego, muitas vezes pode virar a ideia seguinte, não, eu vou renunciar a tudo que nada importa. A ideia do desapego, quando ela é entendida como uma maneira de renúncia, é uma ideia que leva à destruição. Desapego é você poder vivenciar o bom, e poder vivenciar o ruim, sem se contaminar como aquilo sendo fundamental pra você. É você vai lá no início do dia, que seja o horário do dia que for, você vai e faz tua prática, aquilo te alimenta de divino. Aí as coisas saíram muito bem no teu dia, você fala assim, pô, legal, meu mundo dos sentidos hoje curtiu pra caramba os resultados. Que nem tipo, você checou, sabe, aconteceu isso no dia tal, 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 tal. Mas aquilo assim, ah, hoje valeu a pena viver. Vale a pena viver no abiaço. O resto todo é você checar se o universo naquele dia deu sinal verde ou sinal vermelho. Só que como é que você age diante disso? Você age de uma maneira centrada. Então primeiro, abiaço. Você vai lá e busca no seu interno a única fonte de felicidade que existe, que é você parar de correr atrás dela, fora dela. É, e assim, uma coisa que ajuda é não estar tão exposto a todos esses estímulos, né, do mundo externo. Isso ele fala na hora do Vairá, aqui. Mas tem aquele carro, né? Porque assim, você tá falando, eu tô me retornando aqui ao meu dia hoje. Eu tô desde oito horas aqui nesse espaço. Então, é... Pô, cheguei, fiz aula de yoga. Depois, fui, trabalhei um pouco no computador. Depois atendi. Depois, fui atendido. Recebi a massagem do Thiago. Depois que... Atendeu. Conversando... Não, acabou que eu nem atendi. A pessoa não pôde vir. A gente viu o vídeo. Caraca, olha que... Foi um dia completo, assim, né? Não senti nenhum momento precisando sair de boa. Mas, me ajudou e tá aqui e aqui é o foco de várias coisas que eu tô fazendo. Mas, os estímulos acontecem, só que eles não... Como eu tô fazendo coisas que estão relacionadas com algo de abiaça. De abiaça. Então, me ajuda a focar. Mas, é... Pô, muito diferente. Não dá pra fazer isso. A ideia é que, assim, num primeiro momento, o importante é a gente se tonificar, se fortificar. Antes de você empurrar 50 quilos de lenha, é importante você fazer bastante musculação com 5 quilos. Você vai ao longo do tempo tendo a capacidade, conforme a sua prática vai se aprofundando, de vivenciar as situações de estresse e ver que, mesmo assim, elas te fortificam. O que que significa? Chega um momento onde você é... é... solta da ideia de que você precisa ser livre. Você precisa soltar... Você... Não é que você precisa soltar, mas você solta da ideia de que você precisa ser feliz. É, sim. Você solta da ideia de que você precisa ser livre. Você solta da ideia de que você precisa ser iluminado. ou santo, qualquer coisa assim. E isso gera uma... uma fortaleza é... mais... mais... poderosa. Que é assim, nesse momento você já não está esperando mais nada. Se você não espera mais nada, você está absolutamente aqui. Se você está absolutamente aqui, tudo pode acontecer que a sua mente não está sendo capturada por qualquer anseio de um futuro assim, ou de um desejo de um passado assado. a ideia é que ao longo do tempo você atinge um grau de... potência interna que você se coloca diante das situações conflitivas e você sabe que você não é nem sato, nem rágeis, nem tamas. Todas essas coisas vão vir, vão acontecer, vão ter dias que vão ser bons, vão ter dias que vão ser agitados, vão ter dias que vão ser horrorosos. e daí você senta e você lembra num momento da sua prática de que tudo que existe no universo é uma sensação de plenitude, bem-estar e tranquilidade. Isso está dentro de você e ninguém tasca e ninguém nunca vai poder tascar. Então, isso é um grau de segurança, de fortaleza que vai sendo cultivado ao longo do tempo. É, que é uma linha tênue com essa coisa do desapego, né? que é, isso de alguma forma é um desprendimento. Sim, essa ideia de dispassion, ela é uma ideia um pouco difícil de traduzir, né? Assim, numa palavra só, é complicado você dizer que dispassion é desapaixonamento. Dispassion é quando as coisas acontecem na tua vida e você não está se sentindo muito abalado por elas. Mas aquilo dali te toque e você não fica transtornado. Então, assim, dispassion um foda-se, né? Não, não é um foda-se. Um foda-se é um estado de, como é que se diz isso? Ah, não quero que isso é indiferença, mas uma indiferença num estado negativo. O desapaixonamento é tanto para as coisas que são, a princípio, boas, quanto para as coisas que são ruins. Quando a gente sabe, e aí é o elemento fundamental, sabe que o que é fundamental não é aquilo que está acontecendo fora. é como você se sente dentro. Então, essa ideia de Vairag, ela só existe de uma maneira firme quando tem o Abiaça junto. E o Abiaça só existe de uma maneira firme quando tem o Vairag junto. Por quê? Porque você só pode praticar esse cultivo do interno se você não está toda hora capturado pelos seus sentidos. Mas como é que faz isso? E você só pode não estar capturado pelos seus sentidos quando você está toda hora praticando o teu Abiaça. Então, como é que você faz isso? Você faz isso a todo momento. Quando você consegue, depois de muito tempo, com uma prática consistente, com reverência e respeito. Mas o que eu digo assim, para quem trabalha em uma coisa que não tem nada a ver e tudo mais, você vai ter no seu dia, se você tiver duas horas de prática, que bom, né? Duas horas de prática. Aí você tem outras dez, doze horas sendo bombardeado pelo seu sentido. Aí, nesse caso, o Vairag vai ter que ser bombadão. Então, o que é que isso significa? Você tem que cada vez mais perceber que ao longo da tua vida você vai estar tendo um um perfil, um um programa, não é um programa, mas assim, um estado de consciência, pronto, um estado de consciência onde cada dia você sente que você antes reagia de uma seguinte forma e que hoje você está reagindo de uma maneira um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Não é que é mais lento, é que assim, quanto mais você já se dedicou ao longo de eras à sua evolução espiritual, mais ela tem a tendência a se manifestar mais rápido. Mas isso é sempre relativo. a pessoa A comparada à pessoa B é lenta, mas comparada à pessoa C é rápido, não faz a menor diferença. A única coisa que importa é a pessoa A em relação à pessoa A. Se hoje você sente que você é uma pessoa um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um grão de areia, mais consciente de si mesma, menos identificado com coisas transitórias, mais capaz de valorizar a sua harmonia interna, pronto, é isso só. Isso é a única coisa que importa. Como é que você consegue quando você percebe que isso é conseguir? Enquanto você está procurando achar um ponto, ah, agora, aquela situação não me impacta mais. Isso daí não importa, porque vai ter outra que vai impactar, em certo grau. O que importa é assim, nossa, eu vejo que eu estou me dedicando sinceramente, vejo que isso está sendo um aspecto importante na minha qualidade de matéria mental, na minha qualidade de vida, no meu contato espiritual, isso é a única coisa que importa. Se eu continuo me estressando e ficando irritado dez vezes ao dia, e daí, antes era assim. Senão vira um comércio também, a gente está fazendo um negócio, esperando o resultado. É, você não está, quando você, o que é o sentimento de sacralidade? O sentimento de sacralidade, na prática, é que tudo que é importante naquele momento está ali. não falta nada, é um sentimento de que tudo está perfeito, tudo está da forma como tem que ser, tudo, cara, está tudo lindo. Durante o vídeo, o Ravishankar, falando, observando os detalhes da fala dele, e é muita reverência, porque o cara conseguiu, e passa isso de uma forma muito clara, eu consigo perceber o que ele está falando. Várias coisas ali eu sou consciente que eu não pedo, mas a abertura dele, assim, ele expandece muito isso. Ontem eu fiz o Crialongo e foi ótimo, foi super importante, teve um buracude, para mim eu consigo concentrar uma reverência nele, já tenho isso mais ou menos cultivado, assim, é um foco de reverência, pelo menos, porque a reverência a gente pode ter para tudo, mas ali tem um mestre que consegue, que está canalizando tudo aquilo. Ajuda muito. É, eu, aqui, assim, esse espaço tem muito a ver com ele, né, pela, quando, quando a gente começou a fazer, foi na época que o Ravishankar veio em setembro de 2012, então, uma das coisas que ele falou, e, né, até na palestra lá que a gente viu no buracude, foi a importância de ter um, de espaços, de diferentes espaços onde as pessoas pudessem ir e ter esse momento de comunhão, de meditação, onde elas pudessem se sentir bem, que foi o que eu me senti hoje durante todo esse dia e foi muito bom ter tanta gente circulando e essas coisas fluindo naturalmente, assim, é, e agora está tendo uma, é, uma reformulação, né, dos cursos e conversei com o Thiago da gente fazer junto, eu gostaria, eu queria muito do pessoal todo, assim, que participa do livro, se a gente pudesse fazer junto, sabe, seria muito legal porque é uma oportunidade também pra gente, assim, né, de estar em contato com isso e uma, uma reverência, né, também. falei com a Joana qual o curso que ela vai ser institutora, acho que ela é a pessoa que fez convite ontem, ela ficou lá fazendo convite pro curso e 30 de outubro é uma data que ela vai fazer, então, convido a gente fazer junto nessa data. um aspecto, assim, bem importante de poder praticar, muitas vezes é ter a possibilidade de encontrar um bom mestre, um bom treinador, independente disso ser em absoluto, é muito importante que isso seja em relativo, que você se sinta capaz de reverenciar o teu mestre, sabe, e realmente tem muitas coisas que você só entende a partir da reverência, isso é uma magia do universo, a gente só acessa um estado mental mais sutil num estado de relaxamento profundo do nosso grau de julgamento, esse estado de relaxamento profundo do nosso processo analítico só acontece num estado de reverência, então, de reverência, de devoção, de respeito, né, e esse é um aspecto muito bonito do yoga, que a relação com o mestre é uma relação de respeito e amorosidade, a reverência envolve esses dois aspectos, você não só, tipo, respeita aquela pessoa, mas, tipo, não gosta dela, nem você gosta dela, mas também não exatamente é respeito, a reverência é a união, é esse bonito casamento entre um estado de amorosidade e um estado de respeito, sincero, né, então, é muito, é muito impressionante como a gente poder ter essa abertura a ter a capacidade de reverenciar o mestre na nossa vida, uma pessoa que a gente tenha a possibilidade de estar aberto, é uma grande, é um grande privilégio, é um grande acerto, assim, deixa tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. e eu acho que é um, vamos ver se diz, é um corta caminho também, assim, porque você tem um mestre para reverenciar, na minha opinião, é um corta caminho, porque a gente pode reverenciar, se chama Atalho, é, a gente pode reverenciar tudo, assim, é um atalho, eu estou aqui um corta caminho, é um corta caminho, é um Atalho, é, porque o ideal seria que a gente conseguisse reverenciar tudo, assim, de certa forma, tudo como expressão, tem, eu estava assistindo, ouvindo um Bhakti Sutra no carro, que ele fala, que para o pessoal do ocidente, é muito estranho ver alguns indianos reverenciando o carro que tem, ah, o cara bota lá guirlanda de flor no carro, não sei o que, mas, tipo assim, não é o carro em si, é uma, o universo te permitiu ter aquele conforto, aquilo à sua disposição para poder fazer o bem, e estar, enfim, atuando no universo de uma maneira melhor, mais, mais confortável e tal, então, é reverenciar, é amorosidade e respeito em tudo, né, mas assim, você ter um mestre para fazer isso, é um porta caminho, é um Atalho, mas eu tenho essa, essa intenção, assim, nossa cultura acabou que a ideia da reverência se transformou em algum grau um sinal de fraqueza, assim, ah, eu não preciso baixar a cabeça para ninguém, ou de fanatismo, ou de fanatismo, ou de perda da razão, e a ideia na cultura hindu, na cultura oriental como um todo, é de que no momento em que você respeita alguém, e você reverencia isso de uma maneira sincera e com carinho, é como se você tivesse um respeito pela sua mãe, ou qualquer coisa, assim, que você vê que te ajudou muito na tua vida, e que você está disposto a escutar o que aquela pessoa tem para dizer, porque você entende aquilo dali, não é que você precisa seguir, mas você quer escutar a opinião dela, sabe, você quer escutar, ter esse espaço de respeito, e não uma ideia seguinte, ah, mas eu agora fiz não sei quantos anos, então não preciso mais escutar quem minha mãe tem a dizer. Não, isso dentro de uma cultura mais oriental não é educação, é falta de educação, né, falta de educação fundamental, de que a gente precisa reverenciar a vida em todos os aspectos, e os pai e mãe normalmente são os nossos primeiros mestres como uma tendência, né, independente, então, assim, essa sessão de hoje tem muito esse sentido de dar valor àquilo que todo dia te ajuda a estar mais em contato com o teu divino. ou não precisa ter esse teu divino, mas assim, né, só se é um santinho que você põe no carro lá de São Jorge, ou se é o que for que realmente te traz essa sensação de respeito e reverência em relação ao universo como um todo, essa sensação de integração, pertencimento, as culturas são muito distintas, as formas de vivência são muito distintas, mas foca nisso, foca nesse trazer a mente para dentro, vivenciar o Espírito Divino dentro de si, da forma como você queira chamar, tanto faz, e depois volta para o mundo sentindo que tudo aquilo dali está mudando, permitindo que a sua ação nos momentos de felicidade, de tristeza, estejam descontaminados da ideia de que aquilo é o fundamental da sua vida. Mas a ideia é tirar um pouco de emoção das coisas? Não, a ideia é você observar, é porque assim, essa ideia de você observar a emoção só fica mais simples de fazer sentido quando você está acostumado a observar um monte de emoção passando por você durante o processo meditativo. Então, a ideia de que a gente é emoção é uma verdade até o momento onde a gente começa a sentar e parar o seguinte, vamos agora ligar o cinema, puf, fecha os olhos e começa a ver o filme das emoções, dos pensamentos, das sensações, dos sentimentos, você começa a ver essas coisas passando, passando, de vez em quando você se embola naquela imagem, mas tudo bem, aí você às vezes volta e percebe que aquilo dali são sensações, são energia condensada de uma determinada maneira atravessando a tua mente. Então, quando você pratica isso e depois abre os olhos, você está se sentindo com raiva de uma situação, não sei o que, você observa essa raiva passando e você fala o seguinte, opa, melhor eu não agir agora durante a raiva, melhor eu dá uma respirada, ir ali no banheiro, lavar o rosto, não sei o que, e depois volta e responde a pessoa. Isso é a ideia do yoga mais do que a ideia seguinte, não, eu não posso sentir raiva ou se eu sentir raiva isso vai ser errado ou ai, minha prática não está funcionando. A ideia do conhecimento do yoga é estar além das emoções, em termos fundamentais, mas não em termos relativos. Chega um momento que em termos relativos você também, aquilo dali não passa mais em você. Mas isso daí, tipo, esquece a ideia, abre mão dessa ideia nessa vida, sabe, tipo, deixe isso pra lá. Se isso acontecer, aconteceu, se não acontecer também, a cada dia você está vivendo um pouquinho melhor. Você está conseguindo um pouquinho mais respirar, se antes você respirava três microsegundos diante daquela sensação de tristeza e passou a respirar quatro, está ótimo, melhorou. Ah, mas isso eu deveria estar no quatrocentos. E daí? Quatrocentos é um conceito na tua mente. O que importa é que de um dia pro outro, cada vez mais você está sendo um processo de consciência ativo, no sentido consciente, e menos reativo no sentido impulsivo. Vai ser acabado. É. Uma coisa que eu conversei com a minha mãe umas duas, semanas atrás e não sai da minha cabeça porque na hora eu fiquei sem ter o que falar com ela. Porque minha mãe tem várias coisas assim, de somatizar o estresse. E aí eu estava falando com ela, uma vez o Thiago falou para mostrar para ela bastante que ela estava com determinada situação, acho que que ela estava nos cabeças ou que ela estava desanimada, eu não conheci. Aí eu mostrei para ela e a gente estava conversando em um encontro com um amigo sobre isso. Ah, mas você tem feito e tal, a lástica, você tem gostado de fazer e tal. Não, não tenho feito e tal. Ah, mas é bom, às vezes, isso vai te ajudar com a questão do seu estresse e tal. Aí ela falou, mas Ana, eu fiz um teste lá da Fundação Logosófica e o teste saiu que eu não tenho o mínimo de estresse para evoluir, tipo, melhorar. Não, não, É uma coisa assim que ela tem no trabalho. Não, não tem o mínimo de método. De estresse necessário. Então parece que fizeram essa... Aí tem que ter mais estresse? É, usaram essas palavras, estresse. Ah, e aí você responde, mas é de perguntas eles avaliam e dizem que você tem que estar num certo nível de estresse para você se movimentar e, tipo, você melhora a carreira, evolui no trabalho, etc. E eu fiquei sem ter o que falar. Eu falei, ah, sei lá, você quer ser estressada? Não sei, o que é estresse? Sabe, eu fiquei meio... Isso é no trabalho? É, é uma coisa... Porque a questão, pelo menos no meu trabalho, eu percebo que a HG tem um discurso que na verdade é bom para a empresa. Isso é uma coisa assim, tudo que eles fazem tem que meio que estar... Então, assim, essa coisa do... Eu estava pensando, assim, do Abias, olha, no... Para minha mãe, ela... E para mim também, na verdade, também. É uma coisa assim, gente, mas eu já estou tão relaxada agora. É, mas assim, o... a ideia é a seguinte, a ideia é a seguinte, agora a gente vai precisar passar o dia inteiro levantando o tatame, varrendo, quebrando, não sei o que e tal. Mas cara, precisa fazer, então tipo, vamos lá, está de boa. Não é uma ideia assim, do tipo, agora eu transcendi qualquer frequência de pensamento, emoção, sentimento, a única coisa que eu preciso é ficar aqui no Himalaia durante 300 anos meditando. Essa ideia de que o contato com o seu divino é um contato inerte, é... equivocado. Pode até ser, mas não precisa ser. Não existe nenhum problema do cara ficar 300 anos meditando no Himalaia. Mas isso não é, dentro da perspectiva do Yoga, uma coisa onde todas as pessoas, nesse momento, estão nesse padrão de frequência. Se ele está lá, compra ele. Mas você fica 300 anos parada, sem comer, sem respirar praticamente, e aqui eu daria e você continua viva? Se você não continua aqui, eu não dou pra você. Entende? Então assim, a ideia de que você está muito, muito, muito bem e não precisa fazer nada, ou a ideia do que, tipo, você precisa se estressar mais pra ter algum grau de ação na tua vida, é uma ideia na perspectiva da visão védica, uma ideia onde você ainda está se perdendo no reino da sua mente. Na perspectiva védica, é simples. Você senta, aquilo te dá uma onda, aquilo te enche o tanque de prana, quando você abre o olho, você tem energia pra fazer as coisas que você sente que é importante você fazer. Mas em geral, quando eu medito, no final, eu me sinto mais tamásica. isso não quer dizer que todas as práticas que você está fazendo hoje já vão ser o resultado na tua vida. Eu já fiquei com o meu joelho muito tempo doendo até ter uma sensação de que, cara, todo dia quando eu sinto pra meditar, aquilo me faz muito bem. não é pessoal? De repente, pra mim, o meu caminho não vai ser meditação, vai ser uma outra coisa, sei lá, não sei. A sensação que eu tenho é que a prática de meditação, o próprio cria, eles me relaxam, se eu fizer no início do dia, não é bom pra mim, sério, eu fico meio bom. Existem três, três, mas eu tenho um pouco que você já vai falar. isso é. É fantástico. de ficar tão dentro, né? Existem três... Não sabe se a gente é caça, não? Porque eu também, sim, eu quero me movimentar, e não, agora eu tive que ficar preparada. Você precisa meditação, então. Existem três estradas de espiritualidade dentro da perspectiva do Yoga, que é Karma Yoga, Yama Yoga e Bhakti Yoga. O Karma Yoga é basicamente de você entender que a forma de você vivenciar o Divino é através do serviço. O Gyan Yoga é o entendimento, é a vivência do Divino através do discernimento, do entendimento, do conhecimento. E o Bhakti Yoga é a forma da vivência do Divino através da devoção. Via de regra, a galera mais vata vai pro Karma Yoga, a galera mais pita pro Gyan Yoga e a galera mais kafa pro Bhakti Yoga. Gyan é o que vai dar? Só que dentro dessa ideia do discernimento, o estado de meditação onde você se desapega, se desidentifica dos processos está dentro desse segundo. Ok? Então, em um certo grau, a prática de meditação é a que mais ajuda a vida dos pitas. Meditação? É. A prática do serviço é a que mais ajuda a vida dos vatas. Porque dificilmente eles conseguem ficar sentados. Aí eles até conseguem fazer um tai chi e tal, mas ficar sentado muito tempo precisa ter já, porque o vata tem uma energia muito de irádias. Então, ele não precisa ter deixado aquele irádias se dissipar o suficiente pra ele conseguir sentar. E a energia de kafa em um certo grau ela é uma energia formada muito pelo princípio de tamas. Não que os kafas são tamásicos. Mas o princípio de kafa ele precisa de muito tamas porque tamas é o que condensa a matéria e matéria é o que faz kafa. Mas você acha se sentindo a gente ficar parada ou faz? Não, mas é preciso de ação no meu dia a dia. Entendeu? Então, assim, a ideia do kafa é muitas vezes o bhakti yoga porque é a vivência do divino através das lágrimas mas aquilo dali ainda te dá vontade de cuidar das coisas. Não dá vontade de você ficar num estado de sono ou de torpor ou qualquer coisa assim. Mas não existe uma regra fundamental que os kafas tem que seguir bhakti que os pitas tem que seguir gyan e que os vatas tem que seguir karma. Acho que os três, né? A ideia é que assim o caminho que vai ser mais fácil a princípio essa é uma regra assim mais vaga as pessoas mais vatas vão ter a princípio mais afinidade de começar pelo karma yoga. As pessoas mais pitas vão ter mais facilidade de começar pelo gyan yoga. E as pessoas mais kafas vão ter mais facilidade de começar pelo bhakti yoga. Isso é... Mas depois você se desdobra você vê que tudo aquilo dali é uma manifestação só do divino. Mas não existe... E o prático de bhakti yoga por exemplo seria o guru puja? Ou seria o guru puja seria ficar cantando mantra fazer japa seria... O que é japa? Japa é por exemplo a galera vachinava que vem cantando Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Não é o mundo rei não. Fica na praça de Pem Fica na praça de Pem foi só assim Agora tá igual aquele negócio da sante Por exemplo Tem gente que é muito moderna e aí a gente caiu o microfone você bota assim mas aí fica assim tipo assim Sabe? Fica muito moderno Muito moderna Então assim É... E aí que por exemplo no caso dos vachinava eles começam com o bhakti yoga indo no templo comendo prachada e cantando pra Krishna depois os caras empurram ele pro carmi yoga pra ir lá ficar vendendo Bhagavad Gita conversando com as pessoas e depois vai acordar cedo quatro da manhã pra ficar lendo Bhagavad Gita não sei o que e tal então todos os caminhos espirituais elas contemplam em algum grau as três facetas Sim Muito raro você pegar algum deles que nega fundamentalmente O meu serviço vou dizer não tá mas a ideia é assim que o serviço não é algo que você vai lá na Etiópia fazer alguma coisa assim é que você faz tudo o que você faz como um ato de reverência ao divino isso é serviço pois é mais barrer o o tatame barrer o chão é tão serviço quanto ficar na linha de frente lá do oriente médio onde bomba tá explodindo concordo é melhor você tá varrendo o chão de uma maneira franciscana no sentido de que aquilo dali você tá vivenciando divino em termos espirituais do que você tá no meio da cruz vermelha lá no Kosovo da vida que seja reclamando de que você não devia tá ali que aquilo é uma injustiça ou qualquer coisa assim entende então tanto a meditação tanto o serviço quanto a prática de devoção o que importa é o quanto de sátua tem ali e não o que que você tá fazendo é melhor você tá na tua casa relativamente reverenciando o Deus que você de alguma maneira pintou na parede do que tá no templo reclamando que é é melhor você tá sentado na frente do computador fazer uma planilha de contabilidade de qualquer coisa que a princípio não tem a menor importância pro mundo espiritual de uma maneira sagrada do que você tá servindo sopa pra pessoa reclamando da vida mas eu acho que o serviço tem a ver com você fazer algo gratuitamente pra alguém né isso é um conceito na sua mente nem que seja vai ao chão mas não é algo que vai te gerar algum retorno entendeu é você serviço é a ideia de que tudo que você faz é uma manifestação do divino é uma vivência interna é um estado de sentimento desculpa te interromper mas se eu faço meu trabalho lá no escritório computador vivenciando o divino mas eu disse que de certa forma existe uma moeda de troca naquilo eu também vou ter um retorno daquilo aquilo pra mim não é muito serviço entende serviço pra mim teria que ser uma coisa no mesmo meu conceito uma coisa gratuita desapegada de doação essa ideia de serviço como algo abnegado não precisa ser assim você pode estar trabalhando e recebendo uma remuneração de volta e aquilo ser absolutamente divino você pode ser um médico mas não é serviço é serviço por que um médico não está servindo a sociedade por que você cria uma ideia de que pra ser serviço você precisa ser abnegado essa é uma ideia que pode existir mas isso só é verdadeiro mesmo num momento onde sátua transcendeu e já explodiu e virou santidade que aí já não existe mais você e o divino já não existe mais essa vivência todo momento é pura e simplesmente divina não importa se São Francisco está conversando com o passarinho ou servindo a sopa pra pessoa ali já não tem mais nenhuma diferença tudo é divino aí realmente essa ideia de abnegação tem algum sentido o serviço é tornar sagrado tudo que a gente faz o serviço é você viver assim eu estou aqui de alguma maneira atendendo essa pessoa num funcionalismo público e você sabe que aquela pessoa que chegou na tua frente é uma expressão do divino e você sabe que aquilo dali é quando mais você puder se dedicar pra fazer aquilo de uma maneira plena e perfeita mais aquilo é importante sabe por que? porque dentro de você no final saiu o resultado nossa como foi bom poder ajudar essa pessoa isso é muito mais importante espiritualmente falando do que você achar que você tem que reservar uma hora da tua semana duas horas da tua semana pra ir na comunidade tal entregar presentinho pra se você quiser fazer isso e gostar de fazer isso ótimo pode fazer não existe nada fundamentalmente objetivo que seja relevante acontece que quanto mais sático você vai ficando mais essas coisas passam a ter importância pra você porque são pessoas porque são pessoas que de alguma maneira você sente que aquela capacidade de contribuir com a vida daquela pessoa nossa retorna dez vezes maior mas não é porque você tem que fazer isso não é porque você sente que você tá em dívida é porque você sente que tá sobrando tá sobrando e você fala assim nossa onde é que vai caber tanta coisa assim é uma espiritualidade de abundância não uma espiritualidade de culpa a nossa a nossa criação católica muitas vezes acaba isso não é do catolicismo per se mas a nossa criação católica muitas vezes acaba sendo através do medo não a culpa é uma grande companheira você sabe tipo assim ele falando da prática que tem que ser diária não sei o que e eu aqui tipo caraca que droga sabe então é melhor você deixar de fazer a prática porque você reconhece que naquele dia você tá exaurido e não deu do que você ficar fazendo essa prática do tipo assim ai que saco não que saco não eu tô com sono eu queria estar dormindo eu simplesmente não faço quando eu sinto que eu tô cansada eu não faço e aí no dia seguinte você fala assim é realmente olha só na vida às vezes acontece o comprometimento com a prática não é você fazer a prática todo dia é você dar o teu melhor pra que você faça ela todo dia eu sou hoje pensando chavasana chavasana é uma composição é uma postura de yoga também tá o nome lá né mas o que me incomoda vamos lá falando da minha culpa o que me irrita em mim é que eu priorizo muito outras coisas entende tudo bem aí o que que é o abiasse é amanhã eu vou fazer o meu melhor pra que na minha mente na hora que a ideia seja fazer isso ou aquilo eu seja um pouquinho melhor do que eu fui ontem em termos de dar mais importância pra aquilo que eu sei que no final do dia vai ser mais importante então é amanhã então é hoje hoje mas assim você entendeu né tipo assim você hoje foi dormir e não fez a sua prática aí você tá falando assim amanhã eu vou ser o teu padrão de avaliação não é com o resultado das coisas claro o resultado das coisas ele é irrelevante diante da sua postura então a prática é assim é claro que se você ficar 20 anos sem fazer a prática com a postura de que não hoje eu fiz melhor do que eu podia e tal essa prática vai ter sumido ela não se mantém sem prana ali o que vai alimentar esse prana de vez em quando você vai fazer senão aquilo vai perder importância você vai mudar de fase de vida teve uma época que você pensava naquelas maluquices hoje em dia você já não dá mais importância pra isso então enquanto você tem assim algum grau de comprometimento com aquilo é porque ainda existe da prática dentro de você então amanhã se você em vez de tipo não ter feito 10 minutos da tua prática você passou a não fazer 9 você já tá melhor as coisas estão seguindo o caminho que tem que seguir continua seguindo continua a nadar e cara bola pra frente amanhã você vai fazer o teu melhor e ele se sair pior faz parte também a vida acontece o que adianta tipo correu uma calamidade tá todo mundo precisando de ajuda não sei o que você fala não mas agora eu vou ficar sofrendo aqui porque eu não fiz a minha prática hoje não a tua prática foi ajudar as pessoas naquele dia você me lembrei de várias coisas do parte 1 aqui tipo vários no vídeo e tal aquela coisa do vai 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 o que o que persiste é coisa dos desejos também o desafio também você quer renunciar a sua família você quer a área de estima a área de estima na verdade que eu lembrei também das que vêm de estudar que mais que você falou agora agora e agora né amanhã quando você dá os 100% você desapega do resultado várias coisas a ideia da gente aqui é permitir que muitos desses entendimentos que a gente percebe que ajudam muito na nossa vida que as vezes vão se dissolvendo a gente pega e acende uma lâmpada ali de novo ao longo do tempo eles passam a grudar de uma maneira mais natural e você passa a se comportar de uma maneira que antes seria estranho e você fala assim nossa impressionante aquele negócio deve estar funcionando porque você já não mais tinha que fazer aquilo você fez e no final você percebeu a diferença do qual era o teu padrão de comportamento anterior e como o teu padrão de comportamento agora e as vezes você volta para o anterior também mas não tem problema você sente que no geral sua postura diante da vida está melhorando muito e isso é a única coisa que importa se você ainda está muito ruim muito bom muito certo muito errado isso é só um parâmetro que você resolveu colocar ali mas isso não importa você sempre pode mexer esse parâmetro você sempre pode relativizar esse parâmetro a única coisa que importa é o seu caminhar sincero caminha sincero e onde vai chegar quando vai chegar como vai chegar espera desapega disso desapegue-se certo? só um assim rapidinho eu acho que desapegar das emoções hoje eu estou feliz hoje eu estou triste acho que é viável agora desapegar do próprio conceito de querer felicidade buscar felicidade é bem complicado a ideia é assim só rapidinho lá no ar uma frase que tinha lá que me deu uma epifania que é assim acho que é nem isso que ele fala que a felicidade não se busca ela se cria então se você tem essa consciência que a cada momento você não vai ficar buscando cara agora estou comendo comida estou feliz se criar isso a cada segundo houve mais desse sentido não ficar buscando lá da frente não sei não é isso a ideia é a seguinte a própria busca da felicidade te deixa fora do momento no único momento onde a felicidade é possível a felicidade só é possível em um único determinado momento onde a sua mente está plena no presente se você começa a buscar a felicidade por definição ela já não está aqui e quando você faz isso por definição você nunca vai conseguir encontrar até o momento onde você larga dela que a ideia é assim no momento que você está sempre procurando o oásis no deserto e você está morrendo de sede você encontra o oásis no momento que você encontrou o oásis você já quer outra coisa não assim se você procurar o oásis fora do oásis qualquer movimento que você fizer você vai estar saindo da única coisa que te importa então a busca da felicidade no momento em que você entrou em contato com a tua espiritualidade e você entendeu que na prática a única coisa que te faz realmente internamente feliz é esse contato com a ilha que você chama o que quiser precisa dessa vivência senão você não chegou no oásis ainda até você chegar no oásis continua buscando certo? mas no momento em que você vivenciou um pequeno vislumbre de que você sentiu o gosto da água aí a única coisa que você faz é ficar ali porque qualquer outro movimento de sair do oásis é você buscar uma coisa que você nunca vai encontrar fora dali que é água entende a ideia se você para ser pleno precisa estar com a sua mente destarada do externo e de alguma maneira descansando no interno se isso é a única forma de realmente você vivenciar a harmonia então qualquer coisa que você buscar diferente disso a felicidade no sorvete no blá blá e tal vai te tirar dali e aí como é que isso na prática funciona? agora eu estou aqui e de repente queria estar em outro lugar não sei o que não deixa tua mente aqui não agora eu quero estar aqui agora eu como eu posso reverenciar esse momento? como eu posso botar no engarrafamento sete horas lá era para durar quinze minutos como é que eu posso reverenciar esse momento? isso é abiaça isso é você assim diante da situação mais catastrófica que você possa imaginar como é que eu posso reverenciar esse momento? lembra? with honor and respect com sinceridade com veracidade como você pode reverenciar aquele momento presente achutou o pé lá na parede está doendo? como é que eu posso reverenciar esse momento? isso é a prática do abiaça é você transformar cada momento presente em um momento sagrado e não acreditar que o momento que nossa palavra hoje em dia não é mais sagrado mas assim é transformar cada momento presente num momento feliz e não buscar que a tua felicidade esteja num momento diferente do teu momento que você está aqui está com sono? não sei o que ainda não fez tua prática hoje? nossa que bom que eu fiz tanta coisa hoje que eu estou com tanto sono que não vai nem conseguir fazer a coisa que é mais importante no meu dia nossa eu sou uma pessoa privilegiada puft pronto chapou agora vocês viram aquele filme o Deus maior? tem uma parte Deus maior? eu maior? não eu maior não só para saber ser o mesmo eu maior tem uma escritora lá Ana Feijão quando eles começam a falar sobre a questão da felicidade como buscar a felicidade achei perfeito o exemplo que ela deu que ela fala isso para mim é um papo de louco é a mesma coisa e tal um peixinho lá começando com o outro pô cara tu tá ligada aí num tal do oceano aí que estão falando sabe onde que eu posso encontrar esse oceano? sei os dois estão no oceano e ele não sabe tipo isso é verdade procurando o oceano achei isso e falei caraca que perfeito é muito bom pode crer pode crer é isso galera mas é uma ideia muito de estar no presente não tem entorado que não é possível eu já botei sobre não é uma ideia de estar no presente isso ainda é uma atividade mental vai com calma ok? mas assim por enquanto minha mente não serve pra nada isso que eu não entendo deixa só atrapalha até hoje não vi uma coisa pra falar isso é muito bom você botar um dia eu falei cara por que você é minha mente? por que a gente é minha mente? pra atrapalhar tudo caraca tipo o diabo só pode ser o diabo porque a igreja falha a mente só pode ser só pode ser agora é triste saber que o diabo tá dentro a mente tem uma função tem uma função boa? tem pode até tomar nota porque tudo é assim né? problema é só a mente tem que se envergar a sua mente a mente é a forma que o universo tem de fazer a possibilidade de o que era divino se desidentificar do divino pra poder voltar a olhar o divino isso é bom? isso é bom no sentido de que isso permite que uma gota que tava dissolvida no oceano virou a atmosfera e depois voltou de volta ao oceano tem a ver com o Big Bang então? tem a ver com o Big Bang no certo sentido é, porque a gente era junto fez assim a mente é o a mente é o que te permite olhar pro sagrado e voltar a ele mas vai que ia sair do sagrado pra você ter que ah, mas aí já é uma outra pergunta não é o Big Bang? não é o Big Bang? porque que o sagrado se multiplica? porque ele em algum momento virou e falou eu sou um deixa eu me tornar múltiplo mas aí já é outra série vamos lá já é outro papo cosmogônio aqui a gente no Patanj a gente tá aceitando que a mente existe e a gente tá só aprendendo a jogar o jogo de uma maneira onde a gente não é blá 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 atropelado por ela ok? simples assim certo? tá isso é uma coisa boa da mente mas pra mim não tem muito que a gente não é 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 desejo uma atenção mais personalizada entre em contato e saiba como namastê